Dourado Dourado O namoradinho do Brasil Chegou com o jeitinho de no túnel ligando Devagarinho foi se ajeitando Toda a galera ele foi conquistando E sua audiência só vedando Dourado é o cara que sabe o que quer Já dizem que é o sonho de toda mulher Estilo sarado, topo que vier Dourado é dourado, não é Zé Mané Não é, não é Eu falei dourado Dourado No churro dos brothers você O namoradinho do Brasil Diz aí Dourado Dourado No churro dos brothers você O namoradinho do Brasil Vá O namoradinho do Brasil Dourado Namoradinho do Brasil Chegou com o jeitinho de no túnel ligando Devagarinho foi se ajeitando Toda a galera ele foi conquistando E sua audiência só vedando Dourado é o cara que sabe o que quer Já dizem que é o sonho de toda mulher Estilo sarado, topo que vier Dourado é dourado, não é Zé Mané Não é, não é Diz aí Dourado Dourado No churro dos brothers você vê O namoradinho do Brasil Diz aí Dourado Dourado No churro dos brothers você vê Marcelo Dourado na TV Só o ouro